Seja muito bem-vindos amigos e amigas do canal Classify Carros Hoje temos aqui um Hyundai HB20 Comfort Plus veículo com motorização 1.0 do ano de 2017 Um dos hatches mais vendidos do Brasil Você que está procurando um carro de qualidade, de tradição e quer negociar diretamente com o proprietário Essa é uma ótima opção E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos dessa versão E lembrando que para mais detalhes técnicos, especificações, preço e dados do proprietário Vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com Essa versão da HB20 traz rodas de ferro, aro 15 com calota Se os pneus estão novos e o perfil do pneu é 185 barra 60 Traz também indicadores de seta no retrovisor Seu interior é revestido em tecido muito bem acabado O banco do motorista conta com regulagem de altura Temos vidros elétricos nas quatro portas com travamento central de vidro e de porta Um veículo extremamente completo, de única dona Todas as revisões feitas em concessionária Veículo com um pouco mais de 41 mil quilômetros rodados Com uma central de entretenimento original do veículo Um som MP3 com conexão Bluetooth Temos ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores Temos um porta-objetos com uma corrediça, uma tampa de correr E dentro desse porta-objetos temos entradas auxiliar USB e tomada 12 volts Um câmbio manual de 5 velocidades Veículo com um pouco mais de 80 cavalos de potência O acabamento do HB20 é surpreendente Um hatch de qualidade Temos porta-copos, porta-objetos Um porta-luvas com um ótimo espaço Temos o volante multifuncional com comandos de mídia Com comandos de mídia no volante E comandos para atender a ligação via Bluetooth Temos ajuste elétrico dos retrovisores Comando de computador de bordo Um veículo extremamente completo Está disponível aqui no canal da Classify Carros E você consegue negociar ele diretamente com o proprietário O cinto de segurança Conta com regulagem de altura Um acabamento extremamente sofisticado Que a Hyundai impõe em seus carros A maçaneta interna Emita um aço escovado E deixa um acabamento muito elegante para o veículo A abertura da tampa do combustível é feita internamente E agora vamos conhecer um pouco Da parte traseira do veículo Na parte traseira temos encosto de cabeça para dois ocupantes Temos o acionamento do vidro Também de forma elétrica E a maçaneta com aço escovado Imitando a porta dianteira Apesar de se tratar de um hatch compacto O HB20 conta com um ótimo espaço interno Um adulto senta confortavelmente Atrás do banco do motorista Um veículo com um ótimo espaço interno Ocupa É possível viajar com cinco adultos Confortavelmente dentro desse veículo Além de um ótimo espaço interno É um carro com um ótimo desempenho E ali uma ótima economia E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos Especificações Preço e dados do proprietário Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com Essa versão também Apresenta sensores de estacionamento Um porta-malas com uma litragem de 300 litros de capacidade Um porta-malas com um ótimo tamanho E se tratando de um veículo hatch compacto Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? A gente comprou o proprietário uma visita Tem veículo na troca Precisa de financiamento A classificarros pode entrar na negociação Para te ajudar a fazer o melhor negócio Estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florence Número 410 no Jardim Guanabara O nosso telefone de contato é o 19 3243-6665 E essa é a classificarros Negociando veículos e fazendo muitos amigos